E esse ano vai sobrar um Quem é malandro não dá E tinha boa ninguém Malandro traz no cantar A vida que o canto tem Brega com quem sabe mal Não dá camisa ninguém Olha o que é que você faz E aqui mesmo vai entrar bem Quem é malandro não dá E tinha boa ninguém Malandro traz no cantar A vida que o canto tem Brega com quem sabe mal Não dá camisa ninguém Olha o que é que você faz E aqui mesmo vai entrar bem Esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu Sabe dela sobrar A vida que ainda é teu Esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu Sabe dela sobrar A vida que ainda é teu Quem é malandro não dá E tinha boa ninguém Malandro traz no cantar A vida que o canto tem Brega com quem sabe mal Não dá camisa ninguém Olha o que é que você faz E aqui mesmo vai entrar bem Quem é malandro não dá Brega com quem sabe mal A vida que ainda é teu E aqui mesmo vai entrar bem A vida que o canto tem Brega com quem sabe mal Não dá camisa ninguém Olha o que é que você faz E aqui mesmo vai entrar bem Esse ano vai sobrar um Esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu A vida que ainda é teu E esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu A vida que ainda é teu Mas que malandro sou eu A vida que ainda é teu E quem falou já morreu A vida que ainda é teu Quem sabe dela sou eu A vida que ainda é teu